Bom, depois do Palmeiras, então, você teve uma passagem rápida pelo 15 de Jaú. Em 51, eu joguei no 15 de Jaú, fomos campeões da segunda divisão. Aí eu voltei para o Palmeiras, não fiquei, eu e o Gino não ficamos, fomos comerciais da capital. O capitão Verdão, que era o presidente. De lá, o Gino, depois de um ano, foi para o São Paulo e eu, depois de dois anos, fui para o São Paulo. Aí eu fiquei sete anos no São Paulo e em abril de 61, fui para o Boca, no Boca, fiquei sete meses e fui para o Mila. Aí eu fiquei três anos no Mila e voltei e fui para o Corinthians, onde encerrei minha carreira, em 68. Essa sua passagem pelo São Paulo, na época você era a minha esquerda, né? É, eu comecei com o Meia Direita, desde infantil, depois eu passei a Meia Esquerda. No São Paulo ainda joguei de Meia Direita e o Negri na Meia Esquerda. Aí o Negri parou, eu passei para a Meia Esquerda, depois houve um problema na cabeça de área, de um jogador que estava machucado, se não me engano. O Sr. Belagulto me colocou para jogar na cabeça de área, eu expliquei que eu nunca tinha jogado e ele falou que o problema era dele, não era meu, fosse para o campo e jogasse. Deu as instruções e falou, com vida nós ganhamos, isso foi contra a Portuguesa, eu falei, não me esqueça, ganhamos de quatro, eu fiz gol, não sei o quê. E aí fiquei, não saí mais, tanto no São Paulo como na seleção. Só que eu fui jogando, no Boca ainda joguei na meia e na cabeça de área, no Minas só joguei na meia, de oito, de amarelo, porque lá tinha um trapatone na cabeça de área e era outro tipo de futebol lá. Mas no São Paulo, você quando jogava o meio esquerdo, havia dois pontos esquerdos que você jogou, primeiramente o Teixeirinha e depois veio o Canhoteiro. Era o Teixeirinha, peguei a fase ainda final do Teixeirinha, depois veio o Canhoteiro também, que foi um fabuloso atleta lá no lado esquerdo, muito habilidoso, mas era um fenômeno de jogador, quase igual ao Garricha e joguei com outros grandes jogadores, joguei contra Busca, de Stéfano e outros grandes jogadores da Copa Europa. Nós somos campeões de 63 com o Mila, em cima do Benfica, lá em Wembley, por uma única vez que eu joguei naquele estádio, ou Gramado, fabuloso. Aí, eu parei no Mila e vim para o Corinthians. Aí terminou minha carreira no Corinthians, 65, 65, 66, 67, 68, pedaço de 68 eu parei. E depois passei a treinador de 69, do Corinthians. Entendi, jogava o Corinthians, né? Exatamente. Quando você começou a jogar com o volante, na época havia um outro jogador com a camisa 5, que era muito bom também, que era o Roberto Belangeiro. O Roberto, mas ele já não jogava mais no Corinthians, na época. É assim, quando você foi para lá, mas quando você começou a jogar com o volante do São Paulo... Ah, eu joguei contra ele, ele era o volante do Corinthians. Ele era o volante do Corinthians. Eu era a meia e ele era o cabeça de área do Corinthians. Havia alguma diferença nos jogos de vocês hoje? Ele também, tecnicamente, era um excelente jogador. Foi, tecnicamente. Só que ele era um defesa. Armava muito bem as jogadas, marcava bem também, mas não ia muito para frente. E não fazia gol assim, nem sei se ele fez gol no Tantaná. E hoje eu já era, tinha a característica de atacante, de agredivo. Então eu chegava na cabeça de um adversário, quando sobrava a bola ali, ou eu com a bola dominada, dali mesmo eu já chutava. Era mais fácil, no futebol é mais fácil fazer gol de fora da área do que dentro da área. Porque fora da área está todo mundo ali meio aberto, o goleiro ainda está embaixo, quase embaixo das traves. E dentro da área já o goleiro já fecha o ângulo, a defesa já está apertada, já é difícil de passar. Então, quem bate bem na bola hoje em dia, de fora da área faz o gol, quanto gol quiser. Agora, do jeito que eles estão batendo hoje em dia, é triste. Exato. Tem que fazer aquele gol, se tem gol americano, tem que estar lá em cima para a bola entrar. Dino, qual que é a lembrança que você tem do título paulista D57? Ah, esse foi um título, na fase classificatória, o São Paulo quase desceu para a segunda divisão. Qual que é a lembrança, quase que não entra no campeonato. Depois engrenou e perdeu um jogo só. Se não me engano, foi contra a portuguesa. Perdeu um jogo a portuguesa, depois aí veio o Zizinho, aí ele preencheu essa meia esquerda, a equipe começou a jogar futebol e foi campeão. Perdeu um jogo só. Foi campeão muito bem jogado, muito bem jogado. Entendi. Dino, você foi um jogador conhecido por sua categoria, pela sua facilidade de organizar jogadas, isso, claro, era um dom seu, mas houve algum jogador do qual você se inspirou, o seu estilo de jogo? Não. Eu vi grandes jogadores, como o Jair da Rosa Pinto e outros grandes, Luiz Vila, do Palmeiras, do Vila Dônica, daquela época, mesmo do Corinthians, Roberto Belangelo, mas eu já jogava nessa época. Antes dele, era o Brandão, se não me engano, o Jean-Brandão e o Dino. Jean-Brande. Isso. E outros que vieram, o Rui, do São Paulo, e a Danilo, do Vasco, quando começou o Danilo, já estava terminando. E outros grandes jogadores, mas a gente não se inspirava nele. A gente queria fazer igual a ele, mas no fim, eu pratiquei o meu, o que eu sabia, e eu joguei o futebol que eu sabia, e deu certo. E Dino, pouco depois do título de 57, houve a Copa do Mundo de 58. Muito obrigado. Você pegou a vontade. A princípio, você era o titular da seleção. Qual foi o motivo que fez com que você saísse do time? Foi alguma contusão, alguma preferência? Não, não. Foi uma contusão na meta do jogo com a Rus, numa brincadeira lá. Déspera de Jogos tem sempre aquela recriação, né? Sim. Numa brincadeira, eu estourei um músculo, porque eu fiquei 60 dias sem jogar, só em tratamento. Aí não foi nem distância, mas foi rotura de músculo. Partiu no meio. Aí eu perdi a chance de terminar jogando. Mas entrouzido, foi bem. Eu não fomos campeões. Eu joguei duas, ele jogou... Nem sei quantas partidas foram, cinco, né? A última jornada é uma cinco. Ele jogou três, eu joguei duas. Acho que ele jogou quatro. Mas valeu a pena, valeu. Pecado que a gente não ficar fora da equipe, nem treinar pode. Fiquei fora só fazendo tratamento e assistindo os jogos, mais nada. Quer dizer, eu fiquei um torcedor ali. O pessoal comemorou na arquibancada, né? É, eu só ia lá pra cima, junto com os outros que não entravam em campo, também naquela época não tinha os reservas, como hoje. Entravam os onze, e os onze saíram dos noventa minutos. E a gente ia lá pra cima e assistia os jogos. É horrível. Assistia é pior que jogar. Felizmente foram campeões do mundo, né? Felizmente foram campeões do mundo. Depois, aqui no Brasil, que a gente ficou sabendo mesmo que era campeão do mundo. Porque ainda lá era... Pô, será que era só campeão? Não sei o que. Não tem aquela festa como aqui, né? Não foi aquela festa como aqui, porque era em outro país. Foi a festa daquele momento e depois acabou. No país do Brasil que veio a realidade. Aí nós vimos a realidade aqui. O povo na rua, todo mundo já. Contente. Foi bonito. Foi bonito também. Bom, aí depois você continuou jogando no São Paulo. Aí continuei no São Paulo. Ainda fiquei dois meses parado por causa dessa contusão. Botei ao time de São Paulo e depois em 61 eu fui pro Boca. Mas antes ainda não assumimos fazer Copa Roca. Outros jogos com a seleção brasileira ganham uma taça. E sul-americano de... Ah, não. Sul-americano de... 59, né? 50, não é? Acho que lá em Buenos Aires. Não sei bem. É, isso é nosso. E quebrou um pau lá com o Uruguai. Acho que foi isso aí. É, foi isso aí. Exatamente. O Paulo Guarantini tem três gols. Ele entrou com três gols. E no último jogo com a Argentina que eles ganhavam a Copa com empate. No final do jogo o Guarantini pegou a bola, saiu driblando, entrou na área driblando e acabou com o jogo. Ele ia fazer gol e acabou o jogo o 0x0 e chegou o campeão. Puta, foi uma vergonha. Bom, já que você falou de Garrincha, eu vou fazer uma pergunta. Garrincha ou Canhoteiro? Ah, os dois. Os dois, esse é lindo. O nosso Garrincha tem mais nome porque ele jogou a Copa e teve essa projeção, você entendeu? Eu, sim. Obrigado.